O grande problema que nós enfrentamos é que o nosso pecado nos separa da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 4, lá no versículo 7, a gente vai ler assim, que o pecado jaz à porta, ou seja, ele está à porta, bate à nossa porta todo o tempo. E isso é um problema. Por quê? Porque todo pecado é cometido contra Deus. E Deus é um Deus santo. Ele não tem comunhão com o pecado. Ele não tolera o pecado. E nós pecamos todos os dias, todos os dias, mesmo involuntariamente. A nossa natureza é de pecadores. A gente não consegue evitar. Todo dia a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus. E aí, o que a gente deve fazer? Como é que a gente resolve isso? A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus chama todos ao arrependimento e a fé exclusiva no seu nome. Ele diz em Mateus 11, 28, Vinde a mim, ou seja, ele tem a solução para perdão dos nossos pecados. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Em João, capítulo 6, versículo 37, ele ainda vai dizer assim, E todo o que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar. Significa que enquanto vai ter um dia que vai ser tarde demais. Invoquemos o Senhor enquanto...